Pessoal, qual cidade que vocês conhecem que você sai do estacionamento e você dá de cara com várias lojas de uísque? Pois é, em Glasgow, na Escócia, é assim. E Glasgow também é mais ou menos a Escócia toda, não Glasgow, a Escócia toda, é mais ou menos a casa do Celtic. Celtic Football Club, uma instituição escocesa. O Celtic tem belas camisas, esse é um modelo de 2010. Um Nike clássico, preto e verde, que não tem como dar errado. Um patrocínio preto em cima do verde, a marca verde. O trevo de quatro folhas, que é a marca do Celtic, que significa no mundo inteiro sorte. O amarelo discreto, que combina com o verde. E essas figuras geométricas que nos remetem ao quilte, que é aquela saia escocesa masculina. E que lá todo mundo usa em ocasiões festivas, etc. Uma camisa da época Nike Authentic. E comprada em Glasgow, na loja do Celtic. E antes de eu falar a última parte, deixa eu virar. Aqui atrás não tem nada de mais. Eu não sei porque aquele grafismo da frente não pode virar atrás. Seria muito melhor se ele vier essa camisa, ficaria muito mais bacana. Ah, o preto também aqui, gente. O preto eu acho que valoriza demais. Essa listrinha preta aqui, acho que valoriza demais a peça. Mas o Celtic é também a camisa do time do Rod Stewart. O Rod Stewart, apesar de ser um cara ligado com Londres, apesar de ser um inglês, é completamente apaixonado pelo Celtic. E como eu sou completamente apaixonado pelo Rod Stewart, então meio que é meio que por osmose. E quando eu fui nessa loja do Celtic, essas camisas aqui estavam assim, tipo 6, 8, não mais do que 10 libras. E vários modelos diferentes de várias temporadas. Ora, 10 libras na época custavam 45 reais, né? Quem em sã consciência, e isso foi em 2014, quem em sã consciência, apaixonado pelo futebol, apaixonado pela história do Celtic, que é uma história de resistência, né? É difícil um time escocês ganhar alguma coisa fora da Escócia. É difícil a Escócia ganhar alguma coisa. Mas tanto é que o Rod Stewart conta, na biografia dele, que uma vez ele estava em Wembley, e o time da Escócia ganhou do time inglês. E que aquilo foi tão maravilhoso, tão inusitado, que eu não sei como alguém pegou ele lá, sentado na arquibancada, e ele saiu nas costas do povo lá, dos torcedores escocês, entrou no campo e escarregaram o Rod Stewart pelo campo. Olha que coisa louca! Depois a gente pensa que é aqui que invade campo, enfim, né? Mas então, você chega numa loja dessa, você vê essa profusão, é uma loucura, né? É aquela hora que você fala pra sua mulher, ó, ó a loja de roupa ali na frente, vai ali, que é pra distrair ela, pra não ver o estrago que você fez nas contas da viagem. Mas, gente, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado.